Os barracos do Sem Terra de um movimento independente já tomam as duas margens de um trecho da vicinal Luiz Donato, a chamada Estrada das Contendas. Segundo o militante Francisco Chagas, o Piauí, o movimento não apenas ocupa as estradas, mas acompanha os trâmites do processo no INCRA para desapropriação de área da Fazenda Santa Voia para fins de reforma agrária. Bem, a gente teve com o superintendente regional do INCRA, São Paulo, o senhor Elton Diniz, no domingo, agora passado, em Campinas, junto com o senador Eduardo Suplicy e com o deputado federal Renato Simões, onde ele declarou para a gente que ia entrar em contato com o prefeito de Barretos, que ele se sensibilizasse em deixar as famílias aqui pelo menos um mês, aqui mais um mês, beirando aqui a estrada, até o INCRA concluir o processo de arrecadação da Fazenda Santa Voia 2, a qual está bem avançado e que também irá fazer um processo analógico na Fazenda Santa Voia 1 e até julho deste ano está mandando para decreto. Na terça-feira, os militantes receberam o mandado judicial de reintegração de posse da estrada municipal, concedido pela terceira vara cível, em favor da prefeitura, que alega não poder oferecer infraestrutura ao sem-terra. Receberam também um interdito proibitório, solicitado pelos proprietários da Santa Voia, para que as famílias não ocupem a área da fazenda. Com relação ao primeiro mandado, que determina a saída do sem-terra, o militante Piauí disse que há um prazo de 15 dias para a desocupação das margens da estrada. Em assembleia no acampamento, sem-terra concordaram em decidir o que fazer dentro desse prazo. A gente está mutossando para se resolver nesse prazo, até porque no dia de ontem a gente foi aqui citado pelo oficial de justiça, tem um prazo de 15 dias para a gente se retirar aqui da beira da estrada, aqui das contendas. Então a gente agora vai estar entrando em contato com o INCRA, falar do prazo que a justiça deu, para que o INCRA possa tomar providência junto à prefeitura, junto ao próprio judiciário local, para que consiga deixar as famílias aqui na beira da estrada, até a emissão de posse pela justiça federal aqui de Barretos ao INCRA. Da cerca de mil pessoas que o militante garante estarem no acampamento, 80% seriam de Barretos. O movimento entregará à população barretense uma carta aberta explicando os motivos da ocupação da estrada. Segundo o Piauí, os integrantes também sabem dos riscos de permanecer na estrada. A gente passou aqui para a comunidade os informes referentes ao INCRA, ao andamento do processo, e também comunicamos à comunidade da reintegração de posse, que a gente tem 15 dias para poder sair ou ficar, né? E se a gente, nesse prazo de 15 dias, a gente não conseguir sensibilizar o prefeito ou o judiciário local, a gente vai sair pacificamente, mas também coloquei para a comunidade que a gente fez levantamento de áreas federais aqui, áreas da União no município de Barretos, a gente encontrou pelo menos 3 que dá para comportar o acampamento. Já encaminhamos ao INCRA, o INCRA tem contato com o patrimônio da União, está pedindo essas áreas para o patrimônio da União, e se a gente não, não, a justiça tiver que tirar a gente daqui, nós vamos sair pacificamente. tchau, 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 tchau.